Olá, minha gente! A sexta semana da criança do Ministério Público do Pará. Esse ano presta uma homenagem ao saudoso, ao grande padre Bruno Seck. Ele que é natural de Sardênia, na Itália, mas que tem um histórico de mais de 50 anos vivendo aqui nos arredores de Belém. Chegou aqui e foi tocado, foi sensibilizado pela vida difícil de famílias em situação de vulnerabilidade, principalmente a situação de crianças e adolescentes. Para além de seu trabalho evangelizador, ele fundou a República de Amaus, um movimento que ajudou a retirar muitas crianças e adolescentes de situação de risco, com oficinas, cursos, alimentação e informação. E tudo isso contribuiu para transformar a realidade dessas pessoas. O padre Bruno teve presença marcante nos movimentos sociais que resultaram na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele teve reconhecimento mundial pelo seu trabalho. Para definir o padre Bruno, só com poesia mesmo. Por isso, vou usar as palavras de Cora Coralina para dizer que ele era uma pessoa que procurou semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Falava o que pensava com esperança, pensava o que fazia com fé e fazia tudo o que devia fazer com muito amor. Então, ninguém melhor do que ele próprio para explicar o que é a República de Amaus. Foi nos anos 70. Eu era padre novo, orientava um grupo de jovens, 16, 17, 20 anos, lá na Sacramento. Na verdade, não foi nem pensado como projeto. Foi pensado como uma relação solidária de um grupo de jovens com os meninos do Veiro Peso. Ao longo desses 47 anos, quase 50, desafios novos aparecem. Em 80, surge a cidade de Amaus, no Bengui. Tudo isso era feito com paixão. É o caminho da construção de uma sociedade nova. É o caminho da solidariedade. Não há outro caminho. E por isso nós acreditamos e queremos fazer parte desse grande multidão de uma solidariedade que transforma. A República de Amaus comemora 50 anos com significativos trabalhos para a sociedade de Belém. É sim. E hoje estamos aqui para reflexionar sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os que trabalham com essa temática, muitas vezes se esmurecem diante de tanta dificuldade na implementação da legislação. E também diante da miséria e de tanta violação de direitos. Mas hoje gostaríamos de plantar e renovar a semente da esperança no coração de cada um dos atores que compõem essa rede. Com a palavra do próprio Padre Bruno para vocês. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990 e é considerado uma das leis mais avançadas do mundo. E ainda hoje há grandes dificuldades na implementação do que prevê o ECA. É sério isso? Fala galera, beleza? Esse é o nosso primeiro programa e o tema não podia ser outro. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o mais bacana é que eu vou conversar com o senhor, com o padre, com o ícone da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. É ele, o padre Brunho. Padre, nós sabemos que o ECA já tem uma boa estrada aí desde a sua criação. Mas, assim, na sua conjectura, né? Na sua opinião, a gente pode dizer que as diretrizes do ECA já foram implementadas? Nós conseguimos alguma coisa? O Estatuto é um projeto a ser alcançado. Isso significa que tem muita coisa ainda a ser construída. Alguma coisa se construiu. Pelo menos se reconheceu que criança não é um bichinho a ser cuidado bonitinho e tal. Ou então, usar medidas judiciais para a dita proteção. Criança é um sujeito de direitos. Ele tem direitos e tem dignidade. Esses direitos e essa dignidade tem que ser reconhecida, respeitada e valorizada. E tem que ser construída também. Desejamos a todas e a todos um feliz seminário. E também lembrando que até dia 30, a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Belém, lá na Ângelo Custódio nº 85, estará recebendo gêneros alimentícios que serão doados à República de Amaus. Contamos com a sua solidariedade. Tchau!